Beleza, Max. Comeu biscoito, tomou leite. Agora vai dormir. Vou tentar. Vai dormir. Assim não. Canta uma canção de Linar. Sonhe, 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 sonhe. Melhor você. Olha, eu quero estapar. Sonho, sonho e já. Sonhe, 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 sonhe. Cai no sono, vai dormir. Sonhe, sonhe, sonhe o seu morir. Sonhe, 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 sonhe. Tá dando certo. Não para não, Sharkboy. Sonhe, 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 sonhe. Tome a língua e cuidar. Feliz, sonhe, 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 sonhe. Sonhe, sonhe comigo, Max. Preciso saber quem eu sou. Eu não sou só destruição. Ou simples chamas. Sonhe alguma coisa boa. Não precisa. Vamos lá. Um pouco d'água pode tomar. Sonhe, 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 sonhe. Ele está vendo o pesadelo. Acorda, Max. Acorda. Para com esse barulho, Sharkboy fez ele ter pesadelo. Me perdoa, Max. Por que você fez isso? O seu pesadelo era comigo. Eu não sou caso de que ele tenha se dar pedira. Obrigado.